Agora, não first! É a sombra da eternidade É um manto que não se encaixa mais Não se esqueça antes de solenar Já não há mais, é a verdade Quema as alas de minores Deja marcada em sua fé Eu sou fogo, desierto Se me sentindo, desierto Eu sou medo de não existir Dias de sombra Noche sem despertar Eu sou consuelo, busco despertar Em seus lamentos que alimentam este inferno Não poderás escapar sem opção Não termina Ante mim, eu sou a verdade Quema as alas de minores Deja marcada em sua fé Eu sou fogo, desierto Se me sentindo, 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 desierto Deja marcada em sua fé Se me sentindo, desierto Se me sentindo, desierto Se me sentindo, desierto Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal